Bom dia, galera Como é que foi, então? Semana começando Só que nem raiou ainda Já estou chorando leite da última vaca de hoje Quero pedir vocês Vem cá, Zé Zapate Quero desejar a todos uma boa semana Pelo vergonha a cada um de vocês Romeu, vamos falar agora Romeu, Romeu, não Romeu, tira daqui Sai Se você derrubar meu celular, Romeu Vou dar na sua cara, tá?